Ah ok, cada campeonato tem 4 provas, como vocês puderam ver, vocês escolhem sempre um carro para as duas primeiras provas e um carro para as duas últimas provas, por isso fiquem até o final do episódio para escolherem, para eu vos mostrar a lista do carro que vocês podem escolher para as últimas duas provas.